Final de semana reúne a galera Não tá lento nada, nada de do retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira, já bate segunda Deixa só no vácuo, se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha, arrepiado o monstro Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção Um bonde todo sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve, rapaziada, Kaique Zé pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, rapa Seguinte, mano, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais um videozão de vida real pra vocês Acabamos de abrir aqui a concessionária, certo, meus parceria? Mano, ó, a gente tá chegando ali, já vamos lá dar aquela atenção, certo, rapaziada? Mano, passei hoje mais cedo na casa do menor lá Só que o menor foi resolver umas papeladas que a gente tinha que resolver, certo, rapaziada? Mas tarde ainda vai tá indo lá buscar ele lá Pra ele começar o primeiro dia aqui na concessionária, certo, rapaziada? Ô, meu patrão, bom dia aí pra você Opa, bom dia, beleza? Bom Ô, dá uma olhadinha aí Aí, ó Tá tendo as motinhas aí, ó Cento e sessenta, ó Tem essa CBR aqui que chegou também, ó Fresquinha no estoque, hein, dois mil e hoje essa aqui, hein Aqui? Aham E aprova no seu nome, hein A prova no seu, é seu número essa moto, hein Essa aqui é bonita, hein, mano Essa aí tem Fala pra você, isso aqui tá saindo quanto aí, à vista Essa aqui? Então, duzentos mil Duzentos mil? É Se eu falar pra você um negócio aí, é Você não consegue fazer um preço mais bacana não? Porque eu quero levar uma moto e um carro Então, uma moto, mano Só consigo, tá no mínimo do mínimo preço aí já Entendeu? Mas não consegue financiar aí Os dois Se aprovar no seu nome aí Você for dar uma entradinha Vou te falar, é aquele Corsa lá fora, olha lá Ah Chega aí que eu vou te mostrar mais aqui, ó Chegou esse Fiat aqui também, ó Fiatzinho aqui, ó Baixo, Corsinha, ó Corsa Love Pelo, pelo Ah Quinze mil você leva ele Legalizado Baixo, suspensão fixa aí, certo? Certo Ta peninho ele, mano Quer dar uma voltinha? Ah, é o seguinte Não, já vou comprar, já vou levar Vou levar esse Corsa aí E até pro final do dia eu passo aí pra buscar essa moto aí também Demorou então Chega aí, vamos assinar uns papel aqui É, vou ter que passar no banco ali pra ver se eles liberam os duzentos mil ali pra mim depois Ah, demorou, demorou Senta aí, ó Fica à vontade aí, vamos assinar uns papel aí É, mas já volta aí, rapaziada Deixa eu só fechar o negócio aí Aí, chefe, parabéns, hein Se você vir buscar a moto até o final do dia Eu te dou um EBF aqui, ó Tem essas coisas aqui, ó Não, não Não, eu gosto de escapacitar Não, velho Eu faço questão de te dar um, meu patrão Nossa, o brinde tudo bem, né Tem que aceitar, né É, brindezinho Mas, ó, tá lá, ó Mano, olha, chave e reserva o gol O gol não O Corsa Love, hein Corsa Love Tô confundido aí, cara Porque eu tô meio doente Sabe? Acontece, acontece Vai lá, é só ser feliz Opa Falou, falou Mais um cliente feliz aí, né, rapaziada Saindo feliz aí da concessionária do pai Vamos pegar esse 10 aqui agora, certo, rapaziada? Vou tá subindo ali em cima Minha voz aí tá dando umas Falhada, rapaziada Porque é o seguinte Tô doente ainda, certo? Tô com o nariz estupido Só que não tem o que fazer, né, mano Tem que trazer os vídeosão pra vocês, rapaziada Tem que trazer os vídeosão pra vocês E é marcha, mano Vamos subir lá na casa do menor lá, hein, rapaziada Essa 10zona Tô com o projetinho aí de baixar ela, certo? E a 10zona tá lá em casa, hein, rapaziada Mais tarde eu vou buscar ela Vou trazer aqui na oficina Vou dar aquela, mano, atenção, mano Fala pro mecânico dar aquela atenção Já sacar a traseira do bagulho, certo? Pra nós andar daquele jeitão E é marcha em cima de marcha, meus parceiros Se vocês já gostam do vídeo, já sabe Like Compartilhar aí pelo menos com um amigo seu Comentar também aí no vídeo E outra coisa, rapaziada É... Seguem lá no Instagram, mano Pra nós tá batendo 16 mil lá, certo? Já tamo chegando aqui na casa do menor E vocês viram, rapaziada O bichão tá um pouquinho mudado Ele tá mais suavinho Pá, não tá aquele moleque boca suja de antes Vamos ver, né, rapaziada Se ele vai imbicar na vida certa, né, mano? Porque se a vida é errada Parça O bagulho não presta, tio O bagulho já tá dizendo, rapaziada Vida errada O bagulho vai dar errado, tio Então nem adianta vocês imbicar nessa vida aí Que o bagulho não me engana Olha ele aí, ó Com a mesma roupa de ontem, mano Ó, fumando Ó, fi, entra Vai, vai Entra aí, vai Largato Acabei de jogar o cigarro fora É, por favor, tio Jogue o cigarro fora Aí tá com a mesma roupa de ontem, tio É, mano Tá dormindo ali na casa da colega ali É, que colega? Você não curta essas coisas? Ah, tá Achando que nós é filho de pai assustado Você é, seu pai é assustado? É nada Aqui de bunda mole Pera aí, vou falar do meu pai não Cadê aqui de bunda mole? Tá vindo mais aí não? Ô, maluco Eu tô vindo aí direto Só dá aquela verificada Você vai vir baixar atrás da porta O quê? Eu vou falar Fala aí, tio Não, não Mas aí, deixa eu falar pro senhor Amanhã eu fui ali resolver uns negócios ali Uns papelados ali Aí os caras ainda tá Meio pá comigo aí Lá na prisão lá Ah Passando ainda Entendeu Vou arrumar o trampo Eu fui trabalhar lá pro senhor Ó, arrumei o trampinho pra você, ó Mas é na disciplina, tio Vai vender uns veículos lá pra mim, certo? Vai ganhar comissão aí Cada veículo que você vender E é pra vir todo dia, tio Vim todo dia Você tá estudando de noite, né? É, vou ter que voltar a estudar de noite aí Então, tá estudando Então, ó Todo dia eu quero ser aqui De noite vai pra escola, parça Vai ter que comprar uma bike, parça Não, eu tô vendo aí Se eu levantar a moedinha Vou comprar uma motinha, mano Só pra ir pra escola, né? É, mas tem que ser uma motinha Tem que ser uma motinha boa, tio Não pode ser aquelas Tá ligado? Roubadinha Ah, vou pegar uma sucatinha Ou já pego uma em dia, já, mano Dependendo quanto você vai pagar aí Sei não Acho que eu não vou pagar você, não Você vai trabalhar de graça pra mim Ah, beleza Faça uma tentada aí nessa sua loja aí Oh, meu Deus Faz nem medo Ah, tá Munda a mole desse Munda a mole desse Munda a mole Olha o cortão dele, rapaziada E, mano, tem que eu vou Depois eu vou ali comprar Essa tatuagem aí do pescoço Ficou feia, hein, parça Sem maldade desse coringa aí, tio É, não tem uns caras que se enrola lá dentro, né, mano? Você quer o bagulho sair perfeito? O bagulho ficou feio, hein, parça E esse corte aí safada, parça? Nossa, véi Ó, a preta que arrumei lá Acabei cortando a cabeça aí É, né? É isso, ó Chegamos aqui, certo? Ó, e essa nave aqui, mano? Ah, chegou hoje aí pra nós aí, ó Fiatzinho 500 aí, ó Pelo, né? De bandido, né? Mas eu quero ver as naves Aqui, ó Chegou essas motinhas CBR chegou hoje aí, ó Pegou na base de troca aí O mano levou uma hornet Deu essa aí pra nós Ainda tem que botar um dinheiro pra ele Tem essa azulzona aqui Que eu fiz o dock dela Só tô esperando chegar Monta, mano Você fica bonito, né, Sazu? Monta aí Vou montar aquele sem sair Olha aí, rapaziada O que vocês acham De dar essa moto pra ele, rapaziada? Titan Zona 22 Essa aí, mano Essa aí, fi Você ficou bonita, hein? Pode pá Tem essa carguinha também Nós tava com a 22 aqui Só que já foi embora Chegou essa 21 aí E chegou a ser meia lisinha montada Aqui é pelo, fi Aqui é chave Essa aí é foguete E também tem a desejada, né, fi? Ó 310 não tem pra ninguém, né, velho? Monta aí Pra nós tirar uma foto Bota sua aí Peraí que eu vou criar uma conta Lá no Instagram Toma 310, fi Aí Isso é, louco Mas essa aí, fi Eu venho pra você Se aprovar sua ficha É Que ficha, fi Ficha suja Como que vai aprovar Bagulho no meu nome? Mas é isso É as motinha que tá tendo, certo? Comprei uma DTzinha Não sei se você viu Não vi não, mano Comprei uma DT, fi Depois vamos lá Buscar ela já já Vou trazer aqui o bagulho Mandar como? Daqui de jeito Fala pra você Cadê seu filho, mano? Nunca mais eu vi ele Ah, tá só viajando Só o menino Menino agora é da rodagem, né, velho? Ah, entendeu Certo? Vamos ali Vai trabalhar aí, mano Vai, vai Trabalhar que eu vou subir lá Pro escritório Certo, rapaziada? Aí, o que vocês acham, rapa? De nós dar aquela Motinha azul Lá do canto Lá pra ele lá, ó Mas pode estar dando, né, rapaziada? Essa moto aí pra ele aí Vamos ver se ele vai tomar rumo, né? E aí, já já volto com vocês aí Mas você ainda vai almoçar E eu volto gravar pra vocês É isso, meus parceiros Vou encostar ali pra almoçar, certo? Já vou aproveitar Vou encerrar o vídeo pra vocês, ó É, né? Tá só largateando aí, né? Nada, já limpei Já tô vendo Se tem mais algo Algo pra fazer, tá ligado? Certo Vamos ali almoçar Vai, filho de pai assustado Vamos passar ali na hora de roupa Também comprar uns kits pra você, tio Vamos lá Já vamos nesse Fiatzinho aqui Que eu quero dar uma testada nele Depois o parceiro ali da oficina Vai fazer aquela revisãozinha pra nós Baixo, né, filho? Ah, dá pra andar atrás Vira pra aquele negócio, né? Então, aqui só anda aí Só a mãe, né, velho? Ué, parça Eu não quero ser meu filho, não Não, mano De novo, mano Oxe, parça Depois você não quer que eu fico bravo com você Mas só aí você muda de ideia, ó Aí, parça Vai pra outra rua aí, mano Gosto de andar aqui, não Ixi, tá em choque Foi nessa aí que você andou, né? Não, não Os cara Os cara é foda Os cara não pode ver nada Assim que já quer parar Tudo vermão esses caras É, vermão Sistema opressor, você fala? Sistema opressor Os cara Vamos aqui encostar aqui na bico aqui Na bico? É Fazer umas comprinhas Pra minha donzela, né? Não, donzeninha Vai lá Escolher uma roupinha Ó, mosquito Mas tá me tirando, hein, mano Não, parça Era um mosquito, tio Você vai ver o mosquito É isso, rapaziada Vou encerrar o videozão por aqui Se vocês gostam Deixa o likezão pra nós Compartilha as redes sociais E tamo junto, rapaziada